Estamos aqui de Puerta Sauri em uma épica manada gigantesca, tem alguns juvenis ali como vocês podem ver aqui no meu lado esquerdo E olha só a galera de Puerta ainda que tem lá na frente, tem muito Puerta, tem alguns Puertas aqui atrás também Vamos dar uma aceleradinha básica aqui né, uma velocidade, tem dois Puertas Eita nossa, o outro começou a atacar ali ó, violento Vamos avançando aqui, olhando também ao redor para ver se tem algum predador O que eu acho muito difícil de atacar a gente já que né Olha essa manada aqui, só um Puerta já seria o suficiente para eliminar pelo menos três tiranas para os Rex facilmente Mas continuamos avançando aqui na cautela Eu estou ouvindo grito aqui, ameaça de Puerta Ih rapaz, estou escutando ameaça bastante até hein O pessoal está bravo, vou ameaçar também Eu já cheguei aqui numa parada de Puerta, olha só a quantidade de Puerta que está parada ali ó Eu nem sei o que eles estão fazendo, eu acho que eu estou vendo alguma coisa ali embaixo Está meio pequeno, tem um aqui, é que tipo, está difícil de enxergar por causa que a gente é bem alto Mas tem pelo que parece um Velociraptor ali embaixo Eu não sei se é o Velociraptor ou de repente Driossauros Eu não consigo ver direito para falar a verdade Mas a gente está avançando aqui ó, firme e forte Alguns ali atrás deram rabada O cara aqui do lado está gritando muito bem Ah, é um grupinho ali de Psytaco E eu achando que era Velociraptor ou alguma coisa do tipo Mas é Psytaco Ó, tem mais Puerta lá na frente Galera, essa manada do meu Puerta é realmente gigante Porque eu achei que esses aqui seriam os primeiros Mas não, tem mais lá pra frente Lá no meio do mato está um entrando até Deixa eu olhar pra trás, tem mais Puerta vindo também Tem uns lá no fundão ó, saindo do mato recém agora Estão recém vindo aí Tudo isso? E eu só tenho que cuidar aqui pra não pisar nesse Psytaco E nesse Orodromeus aqui na nossa frente Olha ele aqui Com licença aí, Orodromeus Com licença Dá passagem pra mim, velho Senão eu vou dar pisão aqui ó Vou dar até chute Assustar aqui o Orodromeus Pra ele se der perto É meio perigoso pra ele É, o bom também é que não tem tipo Mosasauro e Plesiosauros Que eles poderiam tentar pegar a gente Já que a gente está na beirada Eles gostam de caçar dinossauros Que estão pertinho aqui, né No litoral É meio perigoso Mas como não tem, né Eles foram extintos Por enquanto Podem ser que eles voltem A gente está suave aqui dentro E olha, tem alguns filhotinhos no meio Bem interessante E eu acho que os filhotes mesmo Estão mais pra trás Não sei E olha aqui, está passando um Drill aqui ó Eita Vou dar ameaça pro Drill Olha a ameaça aqui ó O Drill nem viu, né Só está correndo ali feliz Isso aí, vai embora Vamos avançando aqui E indo em direção ao horizonte Ao infinito Ai meu Deus Vai ser uma longa caminhada Acabou de se aproximar aqui O Ava Ceratops Ele está ali ó Limpando o chifre na frente do Puerta Calma Puerta Quase Ih, olha o Puerta Ele está querendo estar pisando ali ó Querendo pisar Pisou Cara, passou embaixo ali Nó, deu um drible Coitado do Ava, velho Viveu a coisa mais hardcore Que ele deve ter, sei lá Vivido na vida dele Ele está ali no meio ainda ó Loucaço Está nem aí E vamos seguindo em frente Cheio de pegada aqui Mais Puerta surgindo no litoral agora Vamos avançando Lembrando que a gente está no Sasa aqui ó Beleza Vou até dar um tabezinho aqui rápido ó Estamos no Sasa Até bugou Tem tanto Puerta que bugou aqui Vamos avançando Ih rapaz Agora a gente chegou aqui numa fase crítica Fase crítica Os Puerta Sauros ali Estão tudo se aglomerando Estão tudo indo por esse caminho O outro está tentando entrar ali no meio da floresta Coitado Está meio preso Ele entalou na árvore Vamos avançando aqui também Junto dessa filhinha aqui marota Olhando para o lado Eu ouvi falar que tem uns gigas por aqui Então Vamos ficar ligado Ó Estou indo aqui Já mandaram amizade Mandaram um grito também Estamos avançando Estamos indo reto aqui ó Derrubar umas árvores se precisar O maluco é brabo O bom é que tipo Os caras ali na frente Já passaram por aqui Então eles sabem que tem passagem É só a gente seguir eles Não vou me meter no meio dessa floresta Capaz de Né De ficar preso Sei lá Eu estou indo aqui tranquilo Por trás Ô Com licença Ih rapaz Fila do SUS agora É a fila do SUS Olha a quantidade de gente Vai demorar umas 4 horas agora Para a gente ir para o outro lado O outro está Ó O outro está talhando É Foi esperto Com licença Passa por favor Da passagem Deixe-me passar aqui O outro está furando fila Ô cara Que isso Furando fila aqui Vou ameaçar ele Isso não é um pisão Que já era Vou acertar uns 4 O cara querendo passar Na minha frente aqui Ó Sai fora Sai menino Você está cortando a fila Calhaça Caraca Glomeração agora Glomeração O outro aqui ficou Preso na árvore Entalou aqui na árvore Coitado Da passagem Tá todo mundo preso Entalou galera Entalou aqui Desculpe Esse aqui sou meio gordinho Meio fofinho Aí ó Aqui Achei Beleza Conseguimos passar Caraca Hardcore galera Hardcore Vamos pelo lado Aqui meio que me desinstalei agora Aí pronto Vamos seguir esse puerto Parece que ele é inteligente Ele achou um caminho muito bom aqui Enquanto isso tem uma outra fila ali pro lado E mais puertas se aproximando aqui atrás Olha o galera do puerto ali É galera É assim Véi Esmanadona é assim O cara fura a fila Outro se aproveitando ali Outro atalhando É assim Ali tem uma decidona A gente vai ter que cuidar agora Vai que quebra a perna Sei lá O bom é que a gente tem uma visão panorâmica daqui Ali do lado é a cratera Eita Tirar no soro rex Eu tô enxergando ele daqui até Lá na frente No meio das árvores Tá passando atrás da árvore Tá vindo pra cá o rex Ih rapaz Será que vai querer atacar? É um rex né Não sei se ele vai querer atacar 999 puertas Meio perigoso Mas essa é muito fácil mesmo Tá aqui embaixo Ali no meio da árvore Ué Eu tô vindo aqui mais pro lado Pra tentar afastar Vamos pisar Tô ameaçando o rex já Sai daqui rex Ó o rex me ameaçou Hã? Qual é que é? Como ousa É? Isso rex Vai embora Vai embora Vai colocando os pra cor Ô tu deu pisão aqui Cuidado cara Cuidado Ô mané era aí Calma Eu sei que tu bebeu um pouco Mas calma aí cara Fica dando pisão aí aleatoriamente Pode acertar a gente E o rex foi embora Aí consegui amedrontá-lo Foi só chegar perto dele E botei ele pra correr Opa Entalei aqui um pouquinho Deu Consegui sair Obrigado O porta fêmea Veio aqui me recepcionar A portinha Aí valeu Vamos indo Seguindo o baile Nessa máxima velocidade Vamos ter que dar uma acceleration aqui Ó a galera Depois tá saindo aqui Do meio do mato Caraca Tudo juntinho Só tinha aquela passagem ali Coitado E um ergueu a cabeça Agora lá no meio do mato Ó Mas beleza Vamos seguindo reto aqui Na fé Acelerando Aí eu acho que falta bastante Estamos chegando agora Próximo do pântano Por enquanto a gente não sofreu também Nenhum ataque Muito agressivo Até que estamos indo bem Ó os porta tudo junto aqui Caraca Essa galera da porta Véi Essa galera da porta Tudo juntão Aqui Vamos me juntar também Vamos lá Vambora Uma hidra agora Olha Hidra Vamos indo aqui Isso aí Muito bom Vamos lá hidra Parece que eu tenho 30 cabeças agora Caraca pessoal Me enfiei aqui no meio da floresta Agora Não estou nem me enxergando Lá é que a ninja aqui Acho que aquela ali é minha cabecinha É Oi 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 E aí Engraçadão você hein palhaço Ai ai Dá para brincar legal aqui Ih rapaz Agora estou preso Estou entalado aqui Socorro Ah não Aqui ó Consegui Ó Tem que cuidar para não cair aqui Bele Estamos descendo da manha Descendo da manha Já chegamos aqui no pântano Ó Cheio de porta-sauros aqui Tentando atravessar O grande lago O lago do pântano Isso aí Vamos tranquilo Vamos tranquilo aqui Estou pensando até em atalhar Mas pode ser que eu fique meio entalado também O outro está indo embora Ô É para esse lado aqui cara Está indo aonde? O cara quer ir embora ali ó Agora é só subir aqui E já estou vendo uma passagem Ó Os porta-sauros estão indo aqui para a direita Então vamos para a direita O outro está indo para a esquerda Eu acho que tem dois caminhos aqui Mas vamos atalhar pelo Não é atalhar né Porque eu não sei exatamente o caminho Mas acredito que dê para ir por aqui ó Então vamos por aqui Valeu Tchau galerinha Foi muito bom ver vocês Estou indo por esse lado agora É mas pelo que eu estou vendo A grande maioria está indo aqui Pela esquerda Ah mas eu vou indo por aqui Não tem problema Tanto faz né galera Tanto faz O pessoal está chegando aqui Aos montes Tem alguns que já estão atravessando ali Maravilha Eu vou ficar por aqui Então a gente eu acho que já está chegando Nosso objetivo Que é chegar praticamente do outro lado Aqui da ilha Está perto agora Mas bom pessoal Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom E valeu Até mais E tchau Fui Olha o Espertasauro atravessando Que bonito galera Estou aqui numa visão esplêndida Vendo o Espertasauro chegando Do pântano e atravessando aqui O grande lago Maravilha galera Maravilha Mas valeu Até mais E tchau Fui E tchau 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 E tchau